O Ministério das Comunicações lançou um novo aviso de habilitação para emissoras de rádio comunitária para 25 municípios de Santa Catarina. As associações e fundações dessas cidades que tiverem interesse em operar uma rádio comunitária terão prazo de 45 dias até 10 de novembro para se inscrever. Maiores informações na internet no endereço que aparece na tela.